Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí online conosco através do Instagram. Vamos ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No livro de João, capítulo 6, é uma referência que provavelmente você já deve ter escutado, deve ter lido, deve ter ouvido sobre isso. Mas muitas vezes nós ouvimos tantas coisas que entram no ouvido e saem no ouvido, não é verdade? Neste momento eu convido você a refletir sobre essas palavras e sobre esses ensinamentos que a Palavra de Deus diz para nós, que nos incita, que nos aconselha, que nos molda a sermos cada dia melhores. Por isso, abra sua Bíblia agora mesmo, no livro de João, capítulo 6, versículo 28, que diz O que é que Deus quer que a gente faça? Isso são os discípulos perguntando a Jesus, o que é que Deus quer que a gente faça? Talvez você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida, o que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que eu faça da minha vida? O que é que Deus espera de mim? Talvez você, como os discípulos, no tempo de Jesus, perguntaram a Jesus, tem-se feito essa pergunta no seu quarto, sozinho, no seu íntimo, o que é que Deus quer que eu faça? Vejamos o que eles disseram, 29 Ele quer que vocês creiam naquele que enviou Respondeu Jesus Eles disseram Que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor O que o Senhor pode fazer? As pessoas perguntaram a Jesus Ore para Deus, para mim, abençoar e minha família Oro sim, Graziella Manda o nome completo, pedido específico de oração Temos um grupo de intercessão 150 pessoas que oram todos os dias, à meia-noite E Deus tem respondido os alvos de orações, que são passados Pessoal, aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 28, 29 e 30 Nos mostra que os discípulos perguntaram a Jesus O que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus volta para eles e diz Que é que vocês creiam em mim O pão da vida E em seguida, eles perguntaram Mas o que o Senhor pode fazer para nós? Nós cremos que Deus é um Deus do ouro e da prata Cremos que um Deus é um milagre vivo Aquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida Mas quando estamos passando por momentos de aflições Nós andamos angustiados, desesperados Desesperado é sem esperança Nós muitas vezes duvidamos que algo vai acontecer E pensamos até em sumir, desistir de tudo Com coisas que isso resolve, né gente? Sumir não resolve nada Você pode mudar de país Se você não mudar de vida Seus problemas te acompanham onde quer que você vá A mudança tem que vir de dentro para fora Como passou nessa música aqui agora Jesus diz O pão da vida É as coisas terrenas Essas coisas você tem hoje E amanhã nem sabe se tem Você tem hoje E amanhã você precisa de mais Você precisa de mais Olha só os milionários Quanto mais dinheiro tem, mais querem E muitas vezes Eles nem usufruem Desse dinheiro todo E acabam morrendo E deixando dinheiro para outras pessoas brigarem É, é uma realidade inerente Que você precisa abrir os seus olhos Para que isso não se torne realidade em sua vida Existe um Deus vivo Que fez, que faz E que sempre fará na vida de todas as pessoas Que tem um relacionamento vivo com Ele As pessoas viram para mim e falam assim Pastor, eu sou filho de Deus Todos nós somos filhos de Deus A palavra de Deus não diz isso Todos nós somos criaturas de Deus Filho de Deus é quem tem um relacionamento com Deus E quem é, obviamente, Deus é pai dele Quem aceitou Quem entregou a sua vida Nas mãos de Deus E se você entregou a sua vida Nas mãos de Deus E aí sim você é filho dele Então a sua vida tem que andar em linha Com a palavra de Deus Com a Bíblia Sagrada Uma vez que você pega algo E entrega para Deus Deus vai tomar conta Se Deus vai tomar conta Tem que ser nos padrões dele Os padrões deles estão estabelecidos Na Bíblia Sagrada É a bula, o manual da vida do ser humano Agora eu vou te perguntar Você leu a Bíblia hoje? Se você é filho de Deus Se você quer andar na linha com o Senhor Você foi na igreja essa semana? Você orou hoje? Você jejuou? Você tem um propósito com Deus? Você quer que Deus te abençoe Mas Lembrando que nós somos vaso na mão de Deus O vaso ele é abençoado Quando ele se deixa Encher a vida de outras pessoas Olha só um exemplo Aqui é um vaso O vaso por si só é um vaso A unção é o óleo O óleo que está dentro do vaso Então nós precisamos nos encher Desse poder de Deus Desse unção E a Bíblia Sagrada diz Que a forma melhor Mais fácil Mais rápido de encher É transbordando Na vida de outras pessoas Abençoando Quem você abençoou hoje? Quem você perdoou hoje? Quem você diz que é importante? Hoje Quem você deu comida? Uma ajuda? Uma palavra? Quem você dispôs para ajudar? Alguém que queira de verdade E cuidado Existem muitos lobos Com cara de ovelha E não vai acariciar pecado E nem vai fazer relacionamento Com pessoas Más Que querem o seu mal não Pessoas más Você tem que cortar no calo Na raiz Eliminar da sua vida E que elas sugam suas energias Talvez você está sem energia No momento Por causa disso Mas Deus é a solução Eu te convido você A fazer uma oração De entrega Aonde quer que você esteja Talvez você não está vendo Esse vídeo online aqui Vai ver numa outra situação Mas eu te convido A fazer essa oração De entrega Entregando a sua vida Nas mãos Do Pai De Deus Para isso Amém Vamos orar sim Graziella Pelo seu filho O Tiago Que Deus abençoe E dê libertação Na vida deles Libertação do mundo Deus tem uma promessa Para todos nós Basta a gente se dispor A viver Esta promessa Deus não diz que no mundo Nós não teríamos tribulação Muito pelo contrário Ele diz que nós teríamos No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque Jesus venceu o mundo E essa promessa Essa palavra de vitória Está estabelecida Para todas as pessoas Que andam em concordância Com os preceitos do Senhor Deus abençoe o seu filho E que os anjos do Senhor Quebrem todos os inimigos Todo o levante de Satanás Contra a vida dele Tirando ele De toda a visão Deturpada do mundo Que o mundo é mentiroso A própria palavra de Deus Diz Se você ler a Bíblia Você vai ver Satanás Ele era lá Anjo De luz Ele era Aí ele foi expulso do céu E enviado aqui para a terra Está na Bíblia Vai ler a Bíblia E a Bíblia diz Que o mundo já está nas mãos do diabo Nós estamos do mundo A Bíblia diz Mas nós não somos do mundo Nós somos de Deus Somos de Deus Aqui É só um ônibus Que você pega De um setor Para ir para o outro A vida é temporária Você vive 100 anos Perto da eternidade É como se fosse um sopro No vento Eu vou passar o seu pedido Sim para a equipe de intercessão Então pessoal Você que está assistindo Esse vídeo aqui Eu te convido A você fechar os seus olhos Abaixar a sua cabeça Colocar uma das mãos Em seu coração E repetir essa oração Depois de mim Diga sim Senhor Jesus Neste momento Eu entrego a minha vida Em tuas mãos Te aceitando Como meu único E suficiente salvador Perdoe todos os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E ao sua ramaxia Amém E amém A palavra de Deus Diz que neste momento O seu nome Pela fé Foi escrito No livro da vida Você vai ter as mesmas roupas A mesma cara Mas espiritualmente Você é uma nova pessoa Nasce aqui Uma nova pessoa E o Senhor Vai ajudar A você trilhar Os caminhos Da vitória Da paz Do amor E da esperança Daqui em diante Que Deus te abençoe E abençoe Todas Os seus amigos E parentes E se você Ama os seus amigos Compartilhe Essa palavra De Deus Com eles Compartilhe outras Compartilhe Versículos da Bíblia Compartilhe O bem Quem planta Amor Cole milagre Que o Senhor Os abençoe Tchau Amor Amor Obrigado.